Olá, amigos! Hoje eu vou dar presente natalino pra todo mundo do GTA. Eu tenho certeza que você gosta de presente natal. Quem não gosta, né? A não ser quando você recebe roupa de natal. É meio triste, né? Então, se você quer ver esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Dingobel! Fala, guys! Bem-vindos a mais um vídeo de natal, né? Estamos em dezembro, época natalina. Cara, que bagulho bizarro. Parece que foi dois, três meses atrás que eu fiz o especial de natal de 2020. O ano voou, já está acabando. Não fiz muita coisa esse ano e já está chegando o fim. Não sei como. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar presente natalino para todas as pessoas boas. Com exceção desse cara. Esse cara está fumando. Papai Noel não gosta de quem fuma. Tome, tome, tome. Coitado, tá? Papai Noel é agressivo. Bem-vindos a um GTA. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Quem merece presente natalino é quem botar árvores de Natal espalhadas por Los Santos. Então, o prefeito dessa cidade, com certeza, mereceria presente natalino. Porque, ó. A cidade está uma bonita, cara. Cheio de decoração natalino e tudo mais. Eu, ao menos, gostei. Vamos fazer o seguinte. Vamos até a casa dos personagens de GTA. Do Michael, do Trevor, do Franklin. E vamos ver se eles prepararam algo para o Papai Noel. E olha só. O Papai Noel está trajado aqui, guys. Eita, capotei o quarto do Papai Noel. Mas, ok, ó. Papai Noel trouxe suas renas para brincar. Dingo, véu. Você está maluco. Hora do show. Olha só o Papai Noel em alta velocidade, guys. 400 km por hora nessa cidade natalina. Linda, bela e maravilhosa. Bom, a primeira pessoa que a gente vai agora é na casa do mano Franklin. Só vou esperar anoitecer um pouco. Ok, pessoal. Está anoitecendo. Franklin dorme cedo. A gente deve estar dormindo. Ai. Quebrei a reina. Ok. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Olá, seu Franklin. Estou pousando na tua casitia. Está ótima aqui a cena. Esse aqui é o Alce Josivaldo. Esse daqui é o Potter. Só Alce, gente boa. Vamos lá. Vamos dar um presente para o nosso amigo Franklin. Ah, não tem porta. Dá para entrar aqui. O Papai Noel é mágico. E olha só. Ele preparou para a gente uma recepção. Estou calorosa. A árvore de Natal. Esse daí não vai ser explodido. Esse daí vai ganhar presente. Seu Franklin. Vamos ver. Está dormindo. Boa. Vamos ver aqui o que ele pediu para o Papai Noel. Pelo visto são algumas coisas meio inusitadas. Nada que o Papai Noel não possa resolver. Tã-tã-tã. Presente para você, seu Franklin. E aí, bonitinho. Papai Noel está dando fora daqui. Fecha a porta aí. Vai sentir mó frio. E eu vou dar o presente extra para ele também. Eu ia dar só dois, mas eu vou dar um extra aqui. Não tem problema não. Bom, vamos lá então, pessoal. Aqui, novo presente. Esse aqui eu vou deixar aberto. Ok. Cada um pede o que quiser para o Papai Noel, né? O louco, ele pediu o martelo do Thor? Quero que se dane. Esse martelão vai ser do Papai Noel. Peço perdão aí, renas. Mas vocês não são mais úteis para o Papai Noel, ok? Espero que vocês entendam. Foram muito boas enquanto duraram. Tome. Nossa, que pesado. Bora, Papai Noel. Papai Noel virou Thor agora, moleque. Dane-se. Vamos entregar presente de uma forma diferente. Faz parte, velho. Ai. Quem quer presente? Opa. O senhor quer presente, velho? Tá aí, ó. Pega ali. Ai. O que é isso, Papai Noel? Aqui, ó. Vamos abrir esse presente. Oxi. Mete poda aí todo mundo. Uma pessoa que sempre faz boas-vindas ao Papai Noel é o Maicon, né? Maicon de Santa. Vamos ver o que ele preparou para esse ano. Ai. Mas que vergonha, guys. Ele preparou só uma árvore de Natal. Ele sempre fazia festa natalina e tudo mais. Que isso, Michael? Coisa feia. Não gostei. Por isso que ao invés de cinco presentes que ele pediu, ele vai ganhar só um. E não adianta reclamar não, hein, seu Michael. Vai ganhar só um presentinho. Já vamos deixar aberto ali para ele. Tantantã. Presentinho. Show de bola. Agora a gente tem que abrir esse presente. Como é que eu vou abrir com os poderes do Thor? Consegui abrir. Tá preula. Nem exagerado o presente, né? Bom, pessoal. Ele ganhou nada mais ou nada menos que uma Ferrari. Você tá doido? Pena que acabou de cair o retrovisor dela, né? Caraca, Ferrari da hora, velho. Tá, vamos meter o pé daqui. Ih. Papai Noel existe? Existe não. Pronto. Ninguém pode saber dos segredos do Papai Noel. Resolvido. Meu Deus, o Papai Noel é assustador, cara. Tá, agora vamos até a casa do Trevor. Bora ver se o Trevor preparou algo de Natal para a gente também. Eu quero ver o que ele pediu de Natal. Calma. O que vocês vão pedir de Natal, guys? Comenta aí. Não sei se alguém vai me dar presente de Natal esse ano. Ninguém mais me dá presente de Natal. Que triste. Ó, aqui na casa do Trevor, ele botou uma arvorezinha de Natal. Já tá ótimo. Eu não esperava nada do Trevor, sinceramente. Vamos ver onde é que tá ele. Trevinho, você tá escondido. Ai, meu Deus do céu. Trevor está peladinho. Nossa senhora, a vida de Papai Noel não é fácil, não. Teve que ver um horror desse. Bom, dane-se o que a gente viu. Vamos spawnar aqui o presente do nosso amigo Trevor, né? Ai, caramba. Bora, vamos tentar abrir esse presente agora com os nossos poderezinhos de martelo do Thor. Não abriu? Vou meter logo um raio aqui. Caraca, o presente não abre, velho. Olha lá. Aí. Ah, moleque, típico do Trevor. Olha o que ele pediu, guys. Pediu nada mais a menos que uma caminhonetona com motor, turbuzão. Pô, esse caminhonete tá da hora demais, cara. Não, boa escolha, velho. Show. Então já entregamos o presente do nosso amigo Trevor, Michael e Frank. Agora vamos dar o presente pra todo mundo. Cê tá maluco? Agora vai ser a alegria de geral. Opa, senhor maquinista, o senhor gostaria de algum presente? Papai Noel chegou mais cedo. Deixa eu parar o trem aí, rapidão. Aí, ó. Parar o trem, dois toques. Seu maquinista. Ô, meu Deus. Coitado do seu maquinista. Cadê ele? Olha só. Tá ali dentro, ó. Seu maquinista, presente pra tu. Bora. Abre, ó. Caraca, você deu bem, maquinista. Uma Lamborghini, cara. É tua. Se tu conseguir sair do trem, é teu? Rapaziada aqui do exército. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Alguém pediu presente? Com certeza, né? Pra você, meu querido. Ih? Foi mal, irmão. Papai Noel não tá muito bem de mira, ó. Aqui, ó. Presente, abre. Opa, errei. Abre presente. Aí, ó. Vai dizer, não é isso que o militar quer, cara? Alegria do queridão. Ó o comandante ali. Aí, comandante, pra você. Opa, foi mal. De novo. Abre. Ó, fogo de edifício. Era isso que o comandante queria? Alegria. Quem mais quer presente? Opa. Perdão. Fala, rapaziada. Tá dando em bando. Querem presente? Aí, ó. Presentinho pra vocês, pô. Deixa eu abrir aqui. Ó. Vocês ganharam uma RPG. E também... Aqui lá não quer abrir, não. Uma RPG e... Hum. Gasolina. Isso aqui vale mais que ouro, véi. Tá, seis conto litro, rapaziada. Quase sete já. Aí, ó. Vocês ganharam aqui uma bombinha, tá? Ó, caramba. Quem desejou o Papai Noel virar um bicho, um animal? Vem aqui que eu vou matar. Fiquei boladão agora, véi. Os caras desejaram o Papai Noel virar um animal. Sujo, desmundo. Vem aqui. Eu sei que foi você, careca. Tá com inveja da barba do Papai Noel. Ai, tô tirando em mim. Meu Deus. Pare. Pare. Vamos lá. Me destransforme de Papai Noel, pelo amor de Deus. Ai, rapaziada. Papai Noel ficou boladão com vocês, hein. Só pra deixar de ser besta. Ó, seus vagalume. Tome. Papai Noel curtiu as ideias não, hein. Atirar no Papai Noel. Já viu isso? Maldade. Toma. Agora acabou. Ninguém mais vai receber presente. Aqui, pelo menos, não. Seus chifrudo. Aqui, ó. Gostamos dessa brincadeira, não. Papai Noel não é muito adepto a brincadeiras. Aqui, ó. Tome. Pronto. Vamos dar presente pra quem merece. Você não merece também, não, parceiro. Você faz parte da brincadeira, né? Pronto. Rapaziada que está na praça. Jingle Bell, Jingle Bell. Presente de Natal pra todo mundo. Olha os pacotes caindo. Alegria. Podem abrir. Eu vou ajudar vocês a abrirem aqui, ó. Quem ganhou um jato? Quem ganhou fogo de artifício? Ihu. Alegria pra todo mundo. Opa. Acho que explodiu alguém. Mais presente. Arma. Minigun. Meu Deus, galera. Pede coisas estranhas. Quem escolheu Papai Noel virar um animal? Não gostei. Papai Noel deu de presente mais Lamborghini. Ai. Que isso? Alguém desejou míssil de Natal? Aqui, ó. Presente natalino pra todo mundo. Virei o cachorro. Desvirei o cachorro. Olha só armas. Boa. Ai. Vamos lá, então, galera. Vamos ver o que o pessoal tá ganhando. Ó. Alguém ganhou uma BMW 300... Não, esse aqui não é 320, não. É 750 LI. Caraca. Alguém ganhou um... Que carro que é esse? Olha lá. Carro bizarro. Da Hyundai ainda. Esse aqui é um clássico, né? Lindo pra caramba. Olha só. Que neném. Carrão massa. Vamos ver o que esse aqui vai dar. Ó. Mais uma BMW 750. Que da hora. Mercedes, véi. Só máquina de Natal. Olha o interior dela. Olha só isso. Que lindo. Tem até sensor de colisão, etc. Limite de 260 km por hora. Massa. Vamos abrir tudo. Abrir tudo até meu GTA crachar, véi. Caraca. O louco. Lamborghini que é essa? Nunca tinha visto a Lamborghini. Deixa eu ver aqui. Lamborghini Asterion. Caraca, esse aqui é novo. Nunca tinha visto mesmo. Olha que linda, véi. Tá maluco? Tá. Mais carros. Camaro. Boa. Que mais? Esse aqui é um Sonata? Não sei que carro que é esse. Outro Nissan 350Z. Carrozinho de drift. Galera, tá com bom gosto, hein? Mais um carro ali. Um Fiat Uno. Abriu outro Fiat Uno. Nossa, que carrozinho Lowrider. Gostei, hein? Uma caminhoneta feiaça. BMW, aliás, Mercedes. Caminhoneta feiaça. Um Corvette. Lamborghini Centenario. Ferrari Califórnia. Caraca, véi. Só uma máquina. Você é doido, doido. Mais um Corvettezinho. Gostei. Mas bom, galera. Esse aqui foi a brincadeira do vídeo de hoje. Meu GTA chegou até a bugar. Eu espero que você tenha curtido. Deixa o like aí. Se inscreve, clica no sininho. Um beijo. Falou. Fui. Feliz Natal. Tchau.